Bora resolver mais uma questãozinha do ENEM de 2017, questão 162. Faz a boa, deixa o like e bora pra resolução. O fisiologista inglês, Pernané, propôs em seus estudos que a velocidade V de contração do músculo ao ser submetido a um peso P é dada por essa equação que tá aí, gente. P mais A vezes V mais B é igual a K. A, B e K são valores constantes, não mudam. Um fisioterapeuta com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria aos seus pacientes quis estudar a equação e a classificou dessa forma. Então, o fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação que foi dada ali em cima e classificou de acordo com a sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando partes coordenadas P e V. Então, o que varia aqui, gente, é o P e o V, porque A, B e K foram ditos constantes. E a gente precisa dizer qual dessas curvas aqui mais tem a ver com a situação apresentada na equação. Beleza? Antes da gente começar a estudar qual tipo de curva que vai ser, eu acho que é uma boa ideia, já que P e V são os valores que variam, eu vou chamar eles de X e Y. Eles variam, então eu vou escolher. Por que eu vou escolher X e Y? Porque fica com a notação um pouco mais comum ao que a gente estuda no dia a dia. Beleza? Então, ficaria algo assim, ó. X mais A, Y mais B é igual a K. E agora eu vou isolar o Y para a gente ter uma noção de qual vai ser a cara dessa relação aqui entre X e Y para a gente conseguir definir qual tipo de curva que vai ser. Fechou? Então, o que a gente vai fazer aqui? O objetivo é isolar o Y. Então, eu vou passar esse parênteses todo para o outro lado. Então, Y mais B é igual a K que divide X mais A. Então, Y vai ser K sobre X mais A menos B. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual dessas curvas aqui que mais vão se parecer com o que a gente chegou ali na relação entre Y e X com A, B e K constantes. Beleza? Então, olha só. Semirreta oblíqua. Aqui é um pedaço de uma reta, né? Uma semirreta. Que a gente teria uma equação que se assemelha com a equação de reta. Então, a gente pode lembrar ali da equação do primeiro grau e lembrar que ela é da forma AX mais B. Então, não tem tanto a ver com o que a gente encontrou ali. Vamos ver de todas e aí a gente vê qual que parece mais. Uma semirreta horizontal, gente, ela teria um gráfico tipo assim, ó. Beleza? É que se parece com uma função constante. Então, Y é igual a B. Que também não tem tanto a ver, porque a gente tem um valor que varia aqui. Então, essas duas já estão fora. O ramo de parábola seria um pedacinho de uma parábola. E a gente sabe que pedaço de parábola tem a ver de novo com a função do segundo grau, igual a gente já viu em outros exercícios. Então, Y é igual a AX ao quadrado mais BX mais C. Não tem tanto a ver. Por fim, arco de circunferência vai ter uma equação do tipo X menos X do centro ao quadrado mais Y menos Y do centro ao quadrado é igual a R ao quadrado. Que também não tem muito a ver com a equação que a gente chegou aqui a partir do que foi dado no exercício. Beleza? Então, o que sobrou, gente, foi o ramo de hipérbole. A equação do ramo de hipérbole aparece pouco na prova. Ela apareceu nesse contexto aqui que dava para fazer por eliminação. Mas só para vocês terem uma ideia de como se parece uma equação de hipérbole, na real, seria algo desse tipo aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Então, repara que essa, entre todas as que foram ditas aqui anteriormente, é a que mais se assemelha a que a gente conseguiu chegar a partir da equação ali do fisiologista. Então, a gente fica com a letra E de Eu Amo Vocês. Se você quiser se preparar para a prova do Enem com conteúdo 100% voltado para ela, é só se inscrever no nosso curso. O link está aqui embaixo. Até a próxima.